Muito bem, eu sou o Lucas e hoje é o vídeo mais esperado de todo o ano! Pela primeira vez, o Lucas vai aparecer sem barba na internet! Como será que eu vou ficar? Basicamente, eu vim cumprir o desafio dos 15 milhões de inscritos! A gente atingiu essa meta e eu falei que ia tirar toda a minha barba quando acontecesse isso. E eu tô torcendo muito pra ficar igual o meu personagem do meu livrão! Olha como é que ele tá sem barba, Luiz! Será que eu vou ficar assim ou será que eu vou ficar assim? Igual um joelho! E pra cumprir esse desafio, eu vou chamar aqui Rony! O Rony vai tirar toda a minha barba e mostrar pra vocês! Calma, não é agora não! Não, não é pra começar não! Para, Rony! Rony, olha só! Sabe o que vai ser o mais engraçado? O quê? É que você vai tirar toda a minha barba e eu não vou tá vendo! Eu só vou ver no final como que ela vai tá! Então eu posso fazer do jeito que eu quiser! Pode sim, Rony! Do jeito que você quiser! Só tenta me deixar bem bonito, tá bom? Aí é impossível, Lucas! Por quê? Porque isso daqui só corta a barba! Ela não faz milagre! Não entendi nada que ele falou, mas tudo bem! Gente, assiste esse vídeo até o final pra ver como que vai ser a minha reação quando eu me olhar no espelho sem barba! Porque eu só vou ver como eu vou ficar no final do vídeo quando o Rony tirar minha barba toda! E olha só, Rony! Eu quero ficar assim, olha! Igual o meu livrão, tá bom? Será que vai ser muito difícil? É claro que não, Lucas! Porque ele é você, criança sem barba! Como será que eu vou ficar? O único problema é que eu tenho show pra fazer! Será que a minha barba vai crescer até o dia dos shows? Ou será que você vai gostar tanto de ficar sem barba que nunca mais vai usar a barba? Eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente, mas se você quer ir no meu show, vai estar agora visitando a sua cidade, NETOLAND com o Lucas Neto! E o Rony participa também pra brincar com a gente! A gente vai estar no dia 26 de maio na cidade de Arasatuba! E no dia 27 de maio em Piracicaba! E agora a melhor notícia do ano! Qual? Eu já fiz três shows em São Paulo, capital! Foi! E agora a gente vai fazer mais dois shows em São Paulo, capital! Vai acontecer no Espaço das Américas no dia 31 de maio, no feriado Rony! Se você gosta da gincana do Lucas, você pode garantir o seu ingresso entrando no site que tá aqui na descrição desse vídeo! A gente vai voltar pra São Paulo, capital, só que os ingressos já estão acabando! Uou! A primeira sessão já esgotou, aí a gente abriu outra sessão! Então vai lá no site junto com o seu papai e com a sua mamãe, porque vai ser uma oportunidade esse ano da gente se encontrar pessoalmente! E será que eu vou estar sem barba ou com barba? Quem quer brincar de gincana do Lucas ao vivo? Eu! 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 É o meu show! NETOLAND com o Lucas Neto, a gente faz gincana do Lucas e chama até gente! Tem gente da plateia pra brincar! Quem quer brincar muito? Eu! 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 Quem quer tirar a barba? Eu! 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 Eu não! Eu quero tirar a sua! Eu! 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 No dia 10 de junho, a gente vai estar em São Caetano do Sul! A gente espera todos vocês lá pra brincar muito com a gente! Entra no site que tá aqui na descrição, mas tem que ser junto com o seu papai e com a sua mamãe! Beleza? Não! Come... Tirei! 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 Tava ligada! Tô parecendo um joelho! Ainda não, mas vai! Eu tô com medo! Quem tá com medo de tirar a barba aí grita eu, 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 eu! Vamos começar a tirar a barba toda agora! Pela primeira vez na internet! Muito bem, gente! Chegou o grande momento! Vai, Rony! Começa a tirar a minha barba! Deixa eu ver por onde eu vou começar! Eu vou começar! Vem aqui, ó! Pra não parecer muito, ó! Vai, vai, vai! Se inscrevendo sem parar! Não fala! Já tirou? Ele já tirou? Levou do queixo! Gente, eu espero que quando eu tire a barba, eu fique parecendo um joelho! Um menino! Será que eu vou voltar a parecer uma criança sem barba? Tomara! Vai, Rony, começa a tirar de novo! Então vamos lá, hein! Ele vai começar a tirar aqui! Aí eu quero muito voltar a ser um menino! Uou! U! 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 Tirou? Uou! Tirou? Tirou! Eu já tô sem barba já! Não! Só nesse pedacinho! Oh, ainda falta muito! Vai, Rony! Mas olha só! Deixa o bigode! Só o bigode? Hum... Sim! Como que tá ficando? Como que tá ficando? Tá ficando sem barba! Igual um joelho? Quase! Será que eu vou ficar igual o Lucas Menino? Eu tô nervoso! Rony, eu quero muito ficar parecendo o Lucas Menino do meu livro, tá bom? Eu vou tentar! Olha só, gente! O meu livrão já tá disponível nas melhores livrarias do Brasil pra você comprar o seu! Se você tem o sonho de vir aqui pra Netoland e brincar comigo, eu te garanto que com esse livrão aqui, usando a sua criatividade e imaginação, você vai se divertir muito e vai se sentir dentro da Netoland, sabe por quê? Por quê? Porque, olha só, tem tudo de Netoland aqui! Uou! Tem os aventureiros, os heróis! Cadê o Super Foca? Cadê o Super Foca? Uou! Sabe o que que tem também? O quê? O quarto de brinquedos! Olha só isso daqui, gente! Tem até o Jorge gigante! Quem gosta do meu livrão aí, grita! Eu, 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 eu! Tem muita coisa divertida aqui e o mais legal! O quê? Jogo da memória com os personagens! Olha que coisa legal! Tem também pôster gigante! Pra colar na parede do quarto, pra colar até no armário! Com certeza, você vai se divertir muito com esse livrão aqui! Então, se você quer conhecer o livrão todo por dentro, vai na livraria e pergunta pro vendedor, ei, cadê o livrão do Lucas? Aventuras na Netoland com o Lucas Neto! E agora, Rony, me transforma no Lucas, menino! Tira a barba, vai lá! Vamos aqui! Uou! Uou! Como é que tá ficando, Rony? Tá ficando muito legal, Lucas! Eu tô ficando sem barba? Quase! Eu tô parecendo um joelho ou eu tô parecendo um menino? Você tá meio joelho, meio menino! Vai, tira tudo! Eu acho que você tá parecendo um joelho de menino! Isso não é muito bom! Vai! Agora, agora! Pela primeira vez na internet, o Lucas sem barba! Dê adeus, Lucas! Adeus, barbinha! Não, não, só pro bigode! Saiu o bigode? Quase todo! Acabou o bigode, Lucas! Eu tô sem meu bigode! Sim! Eu não tô acreditando nisso! Eu tô sem barba, finalmente! E agora eu quero muito ver como é que eu tô! Me dá um espelho aí pra eu ver! Vai! Chegamos no final! Calma aí! Pega o espelho! Para! Eu quero ver como é que eu tô! Isso! Me dá! Me dá! Ô, Rony! Não era pra mostrar! Eu ainda tô de barba! Por quê? É porque você tem que olhar do lado de cá, Lucas! Você só tirou metade! Sim, você não deu tempo! Eu tô sem metade do meu rosto! O que que tá acontecendo? Você tem que tirar toda, Rony! Do outro lado também! Mas você tá muito apressado! Espera um pouquinho que eu tiro tudo! Vai! Vai logo! Essa marca aqui também é barba? Claro que não, né? Que é sobrancelha! Vai, Rony! Tira logo! Eu quero muito me ver sem barba! Chegou a hora de ver o resultado final! Vai, Rony! Tira tudo agora dessa vez! Fica quietinho! Muito bem, gente! Tiramos toda a barba do Lucas! E pela primeira vez na internet! Olha como ficou o Lucas sem barba! Eu tô com medo! Olha só um pedacinho, ó! Uou! Oiê! Lucas, tá muito parecido com esse aqui, Lucas! Tem certeza? Sim! Vamos ver agora! Três! Dois! Um! Vê se tá igualzinho do Livrão! Me fala, Rony! Tá igualzinho do Livrão? Tá igualzinho, Lucas! Eu voltei a ser criança finalmente? Sim! Ah, eu não tô acreditando nisso! Eu sou uma foca criança! Ai, ai! Ai, 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 ai! Só que agora é o grande momento! Eu preciso me olhar no espelho! Pra ver como que ficou! E agora é o momento mais épico do vídeo! Porque pela primeira vez, depois de muitos anos cultivando a minha barbinha, eu vou me ver sem barba! Eu espero que eu não esteja parecendo um joelho igual a esse aqui! Rony, me dá o espelho aqui pra eu ver! Vai! Gente, chegou o grande momento! Um, dois, três e... Ué, Lucas! Eu não tô me vendo! Mas você ficou parecido comigo! Não, eu fiquei azul! Eu tô azul! Uau! Tá parecido comigo, Lucas! Eu tô parecendo com o Rony! Ô, Lucas! Será que esse espelho eu acho que tá com problema, Luiz? Lucas, o espelho está ao contrário! Ah, é claro, né, Rony? Peraí! Pronto! Não mudou nada, Luiz! Ficou parecendo comigo! Vira! Vira o espelho! Não! Ai, meu Deus! E agora ficou azul mesmo! Tá azul! Eu não tô me vendo! Será que eu perdi a minha sombra? Quando eu tirei a barba, eu posso ter perdido a minha sombra! E agora eu não consigo mais me ver! Eu não tô acreditando nisso! Eu não tô conseguindo! Uou! Olha eu ali! Sou eu? É você! Sou eu, não! Não, quem é? É o Lucas com oito anos de idade! Ih, tá diferente! Rony, eu vou te falar uma coisa! Ah! Eu acho que eu tô parecendo muito o Lucas do Livrão! Finalmente, eu voltei a ser criança! E agora, além de ter a cabeça de uma criança, eu também tenho o corpo de uma criança! Eu adoro isso! E eu acho que eu vou tirar minha barba sempre agora! Uou! Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente! Eu adorei muito o resultado! Eu não tô acreditando nisso! Eu voltei a ser criança! Olha isso! Deixa eu ver! Eu voltei a ser criança! Ai! Ah, Lucas, continua parecido comigo! Deixa eu ver! Não, não tô, não! Eu tô parecendo comigo sem barba! Não, tá parecendo comigo, Lucas! Ô, gente! Claro! Você tá se olhando no espelho, né, Rony? Olha só! Eu voltei a ser criança! E sabe de uma coisa muito legal agora? O quê? Falando em voltar a ser criança, eu realmente voltei a ser criança no rosto e na cabeça! Só que a gente sabe que, no fundo, no fundo, eu já sou um adulto! Eu adorei o meu resultado sem barba! Só que eu sou um adulto! E eu acabei de me tornar prefeito de uma cidade mágica! Uou! Que cidade é essa? Essa cidade se chama Kidzânia! E olha só as fotos da cidade! Sabia que vai ter uma estátua minha nessa cidade aqui? Uou! Eu vou ser o prefeito! E nessas horas, com certeza, eu vou ser adulto! Mas na hora de brincar, eu vou ser criança! Eu adorei muito o resultado do Lucas sem barba, porque ficou parecendo muito o Lucas do Livrão! E agora, um recado sobre a Kidzânia! A gente inaugurou lá o Neto Tube! Basicamente, é um estúdio onde todas as pessoas que vão na Kidzânia vão aprender muita coisa sobre a nossa profissão! Que legal! Sobre ser youtuber e fazer vídeos pra internet! E como prefeito da cidade Kidzânia, eu digo pra todo mundo! Eu quero que todo mundo seja muito feliz na cidade mágica Kidzânia! Cheguei na Kidzânia e grita! Eu! 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 A Kidzânia fica em São Paulo, no Shopping Eldorado! E eu vou deixar mais informações sobre a cidade Kidzânia aqui na descrição desse vídeo! Lá é uma cidade quase de verdade! Só que é uma cidade pra criança! Tem bombeiro, tem médico, tem Neto Tube! E em breve vai ter Netolende lá dentro! Mentira! Quem quer ir na Kidzânia? Eu! 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 E o mais legal da cidade, ela é uma cidade em miniatura! É justamente uma cidade pra criança aprender um monte de coisa e se divertir muito! E eu tô muito feliz de ser o novo prefeito da cidade Kidzânia! Imagina quantas historinhas vão ter lá! Imagina quantos vídeos! Quantas brincadeiras! Imagina os aventureiros salvando a cidade dos vilões malvados! Se você quer ver toda essa continuação, é só se inscrever aqui no meu canal no YouTube, porque vai ter muito vídeo incrível aí! Quem gostou do resultado do Lucas sem barba, deixa o like nesse vídeo aqui! E agora eu quero saber de vocês! Fico com barba ou sem barba? Comenta aqui embaixo a sua opinião pra eu saber, beleza? Mostra esse vídeo pra todo mundo, porque com certeza é um vídeo épico! Pela primeira vez na internet, eu apareci sem barba e eu tinha muita curiosidade pra ver o resultado! Eu adorei voltar a ser o Lucas criança! Muito bem, eu sou o Lucas, Rony se despede! Valeu galera! E um abraço pra vocês! Mas primeiro, se inscreve no canal pra ficar legal! Se inscreve no canal pra ficar legal! Vai, vai, vai! Se inscrevendo sem parar! Inscrito aqui na tela, nós vamos brincar! É a primeira vez que eu canto essa música sem barba! E agora eu quero saber a sua opinião, com barba ou sem barba? Eu gostei sem barba! E você é Luiz? Sem barba! Eita, e você é Lucas? Sem barba! Só que tem um problema, Rony! E quando eu quiser voltar a ter barba, como é que eu vou fazer? Aí é fácil! Eu faço a barba pra você! Sério? Sim! E é rápido? É rápido! Como é que faz? Quer ver? Olha só! Pronto! Muito bem, eu sou o Lucas e espero você no próximo vídeo! Valeu! Eu sou o Lucas e 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 Obrigado.